Você vai comer uma coisa diferente agora? Hoje é um momento histórico. É o dia em que o Daniel vai comer pela primeira vez uma fruta. É o primeiro alimento dele além do leite. Vamos ver como é que ele se comporta. Ele finalmente vai descobrir que o mundo não é apenas feito de leite. Mamãe está se preparando para dar a comida para o Daniel. Vamos ver. Daniel. A gente podia ter pegado o seu pratinho, né? Vamos ver. E o Daniel olhando para a comida. Mamãe raspando. Você disse que não dá certo. Mamãe pegou a colher. Mamãe não sabe preparar o alimento do Daniel. Essa é muito melhor. Agora a mamãe está raspando. E Daniel vai experimentando. Escara feia. E aí? Isso chama massa? Escara feia. Agora está olhando. Não sei se você está pensando. Puta, vou me dar mais disso. Ou quero mais. Jogou tudo fora. Não quero rir. Daniel não gosta de maçã. É horrível, meu Deus. Claramente maçã não é a fruta preferida dele. E eu até concordo. Mamãe amanhã vai ter que arrumar outra fruta. É ruim, Dandrã. É muito ruim. Essa maçã. Essa maçã. Amazam porque... Ai, meu Deus. Está boa, mãe. Eu experimento para você. Mais um pouquinho. Vamos lá. É muito ruim, meu amor. Bom, vamos ter que arrumar outra fruta. Porque isso aí não agradou. Vamos pegar mais suquinho. Maurício, ele já faz careta. Olha lá. É meio boa. Maçã. Não. Mãe, para, por favor. Experimente essa maçã. Vê se ela está com um gosto bom. Experimenta você uma raspadinha. Está ótima. Super doce. Nossa, Maria. Ferrou. Olha lá, Maurício. Mãe, você está feliz ou está decepcionada? E agora? E agora que você jogou tudo fora a maçã? Decididamente maçã não. Não. Vamos ter que procurar outras frutas. Ok. Amanhã a gente acha outra fruta. Daniel, você vai dar trabalho. Maçã não? A maçã não pode. Não gostou da maçã? Tá bom. Mamãe achou outra para você. Adê. Obrigado.